Canal Aula de Biscuit, inscreva-se! Oi pessoal, vamos dar continuidade então aqui os bichinhos do safari Na aula de hoje eu vou fazer o elefante Tá um calorzinho gostoso aqui, 45 graus aqui no Rio de Janeiro Há muitos dias que não chove Então a massa aqui hoje tá ressecando bastante Mas nós vamos conseguir Pra adiantar, eu já fiz o corpinho aqui do elefante Porque esse corpinho é exatamente o mesmo corpinho que eu ensinei na aula do leão Então pra não ficar repetindo a mesma coisa sempre Eu já deixei o corpinho pronto Quem não assistiu, corre lá e assiste o leão E a única diferença que eu fiz do leão pro elefante Aqui o elefante por ele ser um bichinho mais gordinho Tá vendo? Eu peguei um pouquinho mais de massa aqui nas patinhas dele Fiz umas patinhas mais gordinhas Tanto na de baixo quanto na de cima Pra ele ficar com mais carinha de elefante Então eu vou fazer só a cabecinha dele A cabecinha dele eu vou começar com uma bolinha De mais ou menos 20 milímetros Vou modelar do formato de um ovo Sempre usando aqui a palma da mão Que é a parte mais lisinha E aí quando a gente faz não fica muito cheio de marquinhas Vou suavizar um pouquinho aqui ó Que a pontinha aqui em cima ficou muito acentuada A parte maior aqui vai ficar pra baixo Vou fazer mais ou menos uma marquinha aqui no meio E vou suavizar Aqui onde vai ser a boquinha Eu vou usar essa esteca aqui que tem uma pontinha Vou apertar E vou puxar ela pra baixo Pra formar tipo um biquinho aqui embaixo Eu já vou colocar a cabecinha aqui no lugar Porque eu acho que fica mais fácil Pra gente conseguir visualizar a posição dos olhos Da trombo e das orelhas Que a gente vai fazer Pra deixar ele aqui com um rostinho mais alegre Eu vou usar um pouquinho de blush Blush de maquiagem mesmo Então vocês viram aqui né Que eu já colei os olhos adesivos Como eu tô com um pouquinho de pressa pra gravar Eu não esperei a cabecinha secar Mas o ideal é que vocês esperem secar Pra que o olhinho não fique enrugado depois Aí com uma bolinha bem pequenininha Eu vou fazer a tromba Então eu vou colocar aqui na palma da minha mão Com o dedo ó Eu vou abrir um pouquinho Não abre muito comprido não E aqui na pontinha Eu vou bater aqui com o boleador Boleador pequeno E vou fazer umas marquinhas com a faquinha Se a massinha de vocês estiver muito ressecada Pode passar um pouquinho de cola Aqui pra colar Como a minha massinha tá bem fresca Eu vou usar só água Pras orelhinhas eu vou usar aqui ó Duas bolinhas bem pequenas Eu vou abrir um pouquinho Só aqui no meio Vou deixar gordinho dos dois lados E um vãozinho aqui no meio E aí aqui eu vou apertar com a mão Bem de levinho Até ficar bem fininho E pra finalizar Tô aqui já com uma coxinha Uma massa de azul bem mais clarinho Que a massinha do corpo Que foi esse mesmo azul Que eu usei aqui nas patinhas Vou apertar Vou fazer umas marquinhas aqui Usando a faquinha E aí Obrigado.